E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Brothers, aqui no canal está o Game Oficial, quem vos fala é o Dudu. Pessoal, antes de começar, já deixa aquele seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal que não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias. E é isso aí galerinha, sem delongas, vamos continuar nossa gameplay de hoje. Vamos aqui procurar o caminho, né? Para fora desse lugar. No episódio exterior, um troll nos ajudou, um troll bondoso, porque geralmente trolls são ruins, então nos ajudou até para a gente conseguir o que a gente tem que fazer, né? Acho que tem que achar um antídoto para a gente seguir nossa aventura, né? Beleza, vamos abrir a porta aqui para o irmão mais velho. Beleza, conseguimos. Vamos aí procurar. Vou interagir aqui com esse banco, vamos ver se eu consigo ter alguma visão mais ampla aqui do cenário. É. Foi o que eu pensei. Beleza. Vamos ver os dois juntos agora. Eu gosto de ver essas cenas, né? Por isso que eu estou gostando bastante desse jogo. Porque praticamente... Todo cenário é quase... Como é que se diz? Interagível. Você pode interagir, né? Acho bacana isso. É um jogo bem vivo. Vamos lá. Praticamente vou ter que pular ali, né? Ou não? Não. Acho que não. Será que eu tenho que ir para essa roda gigante aí? Ou interagir com ela? Ah, tem que subir nela. Vamos ver aqui. Beleza. Só subir e descer. Ele desce automaticamente. Beleza. Vamos aqui com o irmão menor. Show. Vamos lá. Vamos prosseguir. Eu ainda estou meio confuso aqui com os controle, né? Então... Vamos ver se eu vou melhorar nesse episódio. Beleza. Vamos pular. Deixa eu olhar aqui o cenário. Temos aqui algumas engrenagens. Parece que aqui não dá para passar ainda. Praticamente tem que fazer alguma coisa com essa engrenagem, né? Não sei. Vamos lá. Vamos prosseguir. Cachoeirazinha ali. Esparadinha aqui estranha. Nossa, cara. O som está muito maneiro. Não tem nada aqui, não. Interagindo aqui, ó. Com esse negocinho. Mas não acontece nada. Será que é aquela tora ali? Vou ter que interagir. Vamos ver. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, irmão menor. Pega isso aí. Vou ver se dá para passar por aqui. Não, não dá para passar por aqui. Tirar o outro lado. Não. Acho que vou ter que dar um voltão mesmo. Isso aí é o voltão. Vai, filho. Às vezes eu não consigo, cara, controlar isso aqui direito. Ah, não. Tem que ser para cá. Tá certo. Mas às vezes, na hora que a gente está trabalhando junto, tem guiça. Parece que um não quer, o outro não quer. Beleza. Eu vou ter que vir aqui para trás e vir com o irmão menor. Isso. Estão indo direitinho. Quase chegando ali na engrenagem. Fazer aquilo ali enguiçar, né? Vamos ver se tem que interagir primeiro com ela. Acho que não, porque eu acho que eu tenho que... Não, não. Porque eu já estou interagindo com alguma coisa. Eu acho que eu tenho que botar ele lá. Tenho que botar essa tora ali. Isso. Beleza. Agora, vamos girar essa camerazinha aqui que está me incomodando. Vamos atravessar o outro lado. Tranquilo. Nada de mais ali. Mais um puzzle. Vamos ver o que temos que fazer aqui. Tem nada ali para o outro lado. Será que nós dois temos que... Ah, não. Acho que tem que pegar com esse grandão aí. Pegar lá esse... Esse trequinho aí. Que nem sei o nome disso. Tem que empurrar isso aí. Para frente. Não. Ah, sim. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Agora, vou ter que girar isso aí. Mas... Não está girando não, filho? Gira, gira. Ah, sim. Tem que ser ao contrário. Beleza. Agora, empurrar. E vai abrir o caminho ali. Agora, fazer isso no outro lado também. Vamos girar. Girar tudo. Agora é só empurrar. Beleza. Vamos prosseguindo aqui. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like maroto aí. Que às vezes a gente esquece, né? É... Se inscreve aqui no Fui Inscrito. Você vai ajudar bastante o canal que está crescendo bastante. Muito obrigado aí pelos mil inscritos no Facebook. Que conseguimos recentemente. Muito obrigado mesmo, de coração. E a nossa... Nossa família aí vai crescer cada vez mais. E é isso aí. Agora vamos lá continuar. Com esse pozo aí. Está quase familiarizado, né? Só que está faltando aqui a cordinha, né? Quer dizer, eu estou familiarizado. Eu, vocês... Quem já jogou o game? Beleza. Eu acho que era isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. Pensei que eu tinha que subir alguma coisa ali. Não tinha entendido aquela corda ali. Tranquilo. Olha os trol lá embaixo, lá. Estão quebrando alguma coisa ali. Mais pedra, sei lá. Olha o lago. Vou lá interagir com eles. Vamos ver o que acontece. Seguindo aqui, quero explorar algumas coisinhas aqui. Que me dá... Ué, cadê o irmão menor? Caramba. Ué, cadê ele? Não estou conseguindo mexer. Caramba. Olha onde esse garoto está. Beleza. Vamos aqui interagir com os peixes. Não é para interagir com a água, não. É com o peixe. Acho que não dá para interagir, não. Só dá para interagir com a água. Beleza. Vamos lá, irmão menor. Não vai ficar para trás, não. A escada ali, acho que vai dar no mesmo lugar. Deixa eu ver. É, vai dar no mesmo lugar. Então, não é para ali que eu tenho que ir. Tem que esperar essa escada aqui. Tranquilo, passamos. Save point. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Será que os dois que tem que empurrar? Ah, acho que eu já entendi a manha. Beleza, agora eu vou ter que se pendurar nisso aí. Ai, errei. Mas consegui pegar... Pegar aquele gancho ali. Vamos lá. Tá quase, tá quase. Beleza. Mais uma vez aquele puzzle, né? Quase parecido. O que é aquele que estamos acostumados. Mas tranquilo. Pula. 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 Beleza. Consegui chegar do outro lado. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem caminho aqui. Pensei que não tinha. Beleza. Vamos girar de novo. Vamos pegar aquela guardinha ali. Escorregou. Vamos ter calma. Paciência. Beleza. Vamos correr aqui com o garoto. Vamos ver ali o irmão maior. Beleza. Jogou o gancho ali pro outro lado. Tá. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Subir? Alguma coisa? Não. Não tô interagindo. Será que eu tenho que pegar essa cordinha aqui? Não, não consegui. O que será que eu tenho que fazer aqui? Não, não é isso não. Não, não é isso não. Eu tenho que jogar ela pra cá? Não. Ah, sim. Ô burrice. Era só pular com o garoto. Eu esqueci disso. Ele pula. É. Breast. Breast não, é. Ah, sei lá. Vocês viram ali. Ele pula. É. Aqueles passam ali. Tem. Acabei esquecendo. Porque eu fiquei focado nesse guincho aqui, ó. Pensei que era... Que eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Fazer até que tinha que fazer, né? Mas eu tinha... Eu pensei que tinha que pegar o garoto com aquele lixo ali, mas... Esse foi o meu celular. O celular sempre presente na... Na... Na game play. Eu esqueço de... Botar ele no... No modo silencioso. Beleza. Chegamos do outro lado. Vamos agora só... Prosseguir. Subindo. Subindo. Vamos subir. Estroto ali embaixo batendo, né? Beleza. É o... É o... Arbusto aí, né? Vamos subir esses arbustos aí. Não sei o nome disso. Acho que é raiz... Raiz seca. Sei lá. Tô falando arbusto. Raiz seca. Não sei o que é isso. Salvou. Beleza. É isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça na sua rede socialista aí que tá no lado esquerdo do vídeo. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal que não foi inscrito. E comentem. Que é muito importante o seu comentário. É isso aí, galerinha. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.